Hoje, no dia 4 de maio, Kit Haring completaria 62 anos, então por isso eu vou te contar um pouco da trajetória desse cara, que acreditava que a arte deveria libertar a alma, provocar a imaginação e incentivar as pessoas a irem além. Kit Allen Haring nasceu em Reading, na Pensilvânia, em 1958, e se conectou com o desenho através do seu pai, que era um cartunista amador, e foi fortemente influenciado pelas animações de Walt Disney e pelas ilustrações do Dr. Seuss. Em 1976, ele se matricula na Pittsburgh Ives School of Professional Arts, no curso de Commercial Art, que seria uma espécie de design, como a gente tem aqui no Brasil. Mas, eventualmente, ele perde interesse e abandona a faculdade após dois semestres. Em 1978, ele se muda para Nova York, onde vai estudar pintura na School of Visual Arts, e lá ele encontra uma cidade fervilhando de expressões artísticas de contracultura e movimentos underground. Ele se conecta a esses movimentos e começa a organizar exposições e performances em boates e casas noturnas como o Club 57, que era um ponto de encontro para os artistas visuais e músicos da época, e era frequentado por uma galera como Madonna, RuPaul, Futura 2000, Basquiat e vários outros. Por volta de 1980, muito influenciado pela cena do grafite, Kit Haring começa a usar os painéis de publicidade vazios nas estações de metrô para fazer suas obras usando giz branco. E é nesse período que ele começa a desenvolver a sua iconografia, pintando pessoas dançando, cachorros latindo, discos voadores, e um bebê engatinhando, que ele chamava de Radiante Baby, e que seria a sua assinatura por toda a sua carreira. Ao longo dos anos 80, a Kit Haring colabora com artistas e criativos de diversas áreas. Ele faz a capa do disco Duck Rock, do Malcolm McLaren, que era o lendário produtor do Sex Pistols, cria em parceria com a Vivienne Westwood, um figurino que a Madonna usaria numa performance ao vivo de Like a Virgin na TV, pinta o corpo da diva Grace Jones para algumas performances e para uma sessão de fotos do Robert Malpeltorpe, e se conecta com uma galera como William Burroughs, Jean-Michel Basquiat, Kenny Scharf, Yoko Oni e Andy Warhol. Ele também roda o mundo pintando murais, e em 1983 vem até o Brasil para participar da 17ª Bienal de São Paulo, onde além de pintar e criar uma performance no interior do pavilhão da Bienal, faz algumas pinturas pelas ruas que infelizmente não existem mais. Ele pintou o backstage do festival Live Aid de 1985, fez murais em museus, hospitais, instituições de caridade, e em 1986 foi convidado para pintar um trecho de 300 metros no Muro de Berlim, onde ele usa as cores da bandeira alemã e personagens interconectados para ilustrar o desejo de união entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Nesse mesmo ano, Kit Haring inaugura a Pop Shop em Nova Iorque, uma loja dedicada à comercialização de camisetas, posters, bottoms e diversos outros produtos estampados com a sua obra, vendidos a preços acessíveis. Haring vê a Pop Shop como uma extensão da sua obra e acha que a arte tem que ser acessível a todos, assim como eram suas pinturas nos metrôs. Em 1988, Kit Haring é diagnosticado com AIDS e em 1989 cria a Kit Haring Foundation. E ele passa os últimos anos da sua vida se dedicando ao ativismo e à conscientização da epidemia de HIV que acontecia no final dos anos 80. Kit Haring nos deixa em fevereiro de 1990 aos 31 anos. E após uma carreira curta, porém meteórica, deixa um legado iconográfico pop, que cria uma ponte entre a rua e as galerias de arte. E que com alegria, positividade e simplicidade marca uma era e ilustra toda uma geração. A vida pode ser folgaz, mas a arte fica e eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele te inspire de alguma forma. Se você assistiu até aqui, você tem direito a opinar aqui nos comentários quem você quer ver aqui no nosso próximo vídeo. Eu agradeço a companhia. Até a próxima. Tchau.